Eu vou contar toda a verdade sobre o acidente. Deixa que eu falo com a sua mãe. É melhor você falar o quanto antes. A Bia e as amigas dela foram uma revelação total. Quero a Bia no likes. Eu te falei o que ia acontecer se me desobedecesse. Agora arque com as consequências. Já imaginou como seria se a Helena estivesse viva? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso?